Deus é Deus, eu vou procurar ela, minha ausência dela, a volta do choro, ela é a luz que me ilumina, Deus é da minha espina, minha estrela de ouro. Deus é Deus, eu vou procurar ela, minha estrela de ouro, ela é a luz que me ilumina, Deus é da minha espina, minha estrela de ouro. Deus é Deus, eu vou procurar ela, minha estrela de ouro, ela é a luz que me ilumina, Deus é da minha espina, minha estrela de ouro. Deus é Deus, eu vou procurar ela, minha estrela de ouro. Deus é Deus, eu vou procurar ela, minha estrela de ouro. Deus é Deus, eu vou procurar ela, minha estrela de ouro. Como vai ser triste passar a noite e ser em meu bem Vou ver o dia, a noite e a ver Como vai ser triste passar a noite e ser em meu bem Qual que me dizes pra mim, um, dois, óculos, três, óculos, assim, um, dois, óculos Aonde você vai, quero entender Me leva, meu amor, me leva, me leva, me leva com você, meu Deus Me leva, meu amor, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva o dia do seu bem Me leva, meu amor, me leva, me leva, me leva com você, meu Deus